Que vizinha? Que tal? Belíssima. Gostou? Look at this, look at this. Tá muito bonita. Ai, eu tenho uma. Tem que parar de rodar, meu Deus, amor. Eu tenho um colar engenhando, olha. Deixa eu ver. Ai, tá bonitinho. Isso é muito bonito. Não é? Eu vou trocar os brincos também. Eu não tenho nada parecido com isso que você tem, mas... Vem uma olhadinha, o que combina? Daqui, daqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. Hum... Esse. Esse? Ai, que beleza. Perfeito? Você quer que eu pinte os seus olhos? Os olhos? Assim? Take it. Eu sei, Ramirinho pode estranhar, não é? Não, acho que eu vou prender os cabelos, botar os brincos, o colar e a gente desce. Tá bom? Atchá. Atchá, atchá. Atchá. Muito bom. Atchá. Senhores, Melissa Cadore, em versão indiana. Não acredito, dona Melissa. Gostou, Elisinha? Vou encomendar um pra você. Leandro. Hum? Eu quero falar com você. Tiquei, Tiquei, me esqueça. Você quer saber o que você fez comigo, Maia? O Lord Ganesha, eu fui. Maia, escute. Escute. Esse negócio vai ser me escutar, escute. Eu sou casada. Eu amo meu marido. Eu quero meu marido. Eu não acredito em você. Que tal? Não. Não. Mas é uma indiana. Que tal, Rachi? Tátia. Ah, agora me explicou direitinho como é que a gente se embrulha no Sari. Não vou fazer feio na Índia, não, amor. Tá ali. Só que ela já me falou que os brincos não são próprios pro colar. São pequenos. Precisamos de brincos grandes. Ai, babá. Nós vamos providenciar isso. Vamos providenciar. Melissa, importa. Aqui no Brasil, você não vai encontrar nada parecido com o que mais tá usando. Ela pode te ajudar com isso. Tiquei. Claro. Obrigada, Gabizinha. Gostou? Adorei. Engança de mulher é fogo, ouviu? Mais um, por favor. Outro, barroado? Ih, deixa só seu pai ver isso. Por que você acha que eu deveria me submeter essas regras? Elas valem pra ele que tem casta. Não pra mim. Ih, já vi que tá perdendo a censura. Cuidado, hein, babá. Cuidado, hein. Quanto tempo você pretende ficar aqui no Brasil? Tenho alguns problemas pessoais pra resolver. Não sei quanto tempo isso vai me tomar, mas nunca se sabe. Ainda não encontrei as pessoas que vim procurar. Ah, me entendo. Se eu pudesse ser útil em alguma coisa, deixa eu criar a minha. Obrigado. Mas não se preocupe. Aliás, uma coisa assim eu gostaria de saber. A Cadori, quem fundou? Você ou seu pai? Ah, meu avô. Ela começou com o meu avô. Quer dizer, meu pai fez ela crescer, mas começou mesmo com o meu avô. E eles são livres? Não, só meu pai. Aposentado, claro. E mora aqui comigo. Ah, Tia. Como uma família índia, moram juntos e se dão bem. É. Nos damos bem. Nos arranhamos um bocado. Essa que é a verdade. Mas nós vamos levando. Digo. Eu vou embora. Já? Eu vou sair francesa, segurei pra mim. Que isso, pão? Eu vou sair francesa. Eu vou sair francesa. Obrigado.